Retomando essa questão, porque me parece que é o ponto central hoje da política da economia brasileira, é tentar coordenar isso. Há uma corrente no Congresso que quer negociar uma solução completa para a questão do auxílio emergencial. O que é uma solução completa? É criar a possibilidade de gastos com auxílio aqui, tendo em contrapartida restrições orçamentárias, leia-se corte de despesas ali. Qual é a chance disso acontecer? Mais cedo, Raquel Landin e eu conversamos com o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. Ele é o relator, como vocês sabem, do Orçamento da União este ano e ele está coordenando essa matéria. A nossa primeira pergunta ao senador foi a seguinte. Nós estamos nessa discussão, mais ou menos onde estávamos lá para os fins do ano passado. Mudou alguma coisa de lá para cá? Confira. O que mudou do ano passado para cá? Mudou que agora há uma convergência. Se você observar a campanha dos candidatos vitoriosos, da Câmara e do Senado, converge para a mesma direção. Então, criou-se um consenso. A retomada da pauta das reformas econômicas do Brasil é consenso, como também é consenso que isso não tem como ser feito sem continuar ou dar algum auxílio para aquelas milhões de famílias que precisam comer. A fome não vai esperar o efeito das reformas que nós ainda vamos fazer. Agora, é fundamental, e esse é o meu papel, mas em convergência com todo mundo, que é o apresentarmos a solução de uma coisa, a gente apresente ao conjunto. Quer dizer, apresente a solução. Se vai estender o auxílio, se vai criar um novo programa, de qualquer maneira, vai ser mais despesa. Então, é fundamental que ao apresentar essa despesa, nós também apresentemos a continuidade da agenda de austeridade fiscal. Senador, se a equipe econômica não apresentar logo a sua proposta para renovar o auxílio emergencial, o Congresso o fará? Não há hipótese que eu apresente a minha proposta. Na verdade, não existe a minha proposta. Eu acho que a maior responsabilidade que recai sobre os meus ombros nesse momento é ajudar a dar a essa convergência uma proposta. Então, hoje, não é à toa que eu sugeri à presidente Flávia, ela concordou na mesma hora, ao sermos empossados, fomos ao ministro da Economia. Isso, claramente, era um sinal nosso da responsabilidade que sabemos que temos que ter num momento tão grave quanto esse. Então, não tem que vingar a minha proposta, a minha ideia. Eu sou um liberal total. Se dependesse de mim, as reformas do Estado brasileiro já estavam a mil por hora. Mas é necessário que a gente construa um consenso. Então, fomos ao ministro Paulo Guedes, ele nos recebeu de novo muito bem. E a proposta tem que ser aquela que tenha o entendimento da economia e o do parlamento. Aí, sim, ela vai ser aprovada e virar uma solução para esse momento do país. Senador, a gente tem ouvido muito o ministro da Economia, Paulo Guedes, que o senhor acabou de citar, se referir a um novo robusto marco fiscal. Imagino que seja isso também que seja abordado com os senhores parlamentares. O que seria esse robusto marco fiscal? Entre outras coisas, já lá, originalmente, na PEC do Pacto Federativo, o que aconteceu no país no ano passado, que é essa PEC de guerra, que acabou dando todo aquele volume de recurso para atender a crise provocada pela pandemia na saúde e na economia, A ideia, originalmente, é que a gente institucionalize isso, de modo que, na Constituição brasileira, passa a estar previsto o momento em que o município, o Estado, ou a União, ou os entes, de uma forma geral, em estado de calamidade pública, como foi o ano passado, tem um mecanismo a ser acionado imediatamente. Não precisa inventar... É colocar na Constituição aquilo que aconteceu no ano passado. Isso, inclusive, pode fazer com que essa discussão é no teto, é fora do teto e tal, não deixe de existir. Porque você teria um mecanismo onde o município estoura as contas públicas e ele aciona essa PEC, essa lei. Isso valendo para o Estado e valendo para a União. Mas, de qualquer maneira, William, nós vamos trabalhar isso primeiro, internamente, para chegar a um consenso, para que aí, sim, a gente apresente a proposta que vai, evidentemente, para o debate. Mas, a linha geral é isso. Há um consenso. Nós temos que ajudar esses brasileiros, mas, ao dizer a solução, que vai ser onerosa, não tem como não ser, também apresentar, ao mesmo tempo, a continuidade da agenda de rigor e de responsabilidade fiscal. Acho que é isso que o país precisa. Senador, o senhor disse que vai apresentar, ao mesmo tempo, uma proposta de auxílio, em acordo com a equipe econômica, e a proposta fiscal. Agora, o senhor também disse que a fome não pode esperar. A gente pode entender, então, que o Congresso deve aprovar primeiro o auxílio enquanto segue discutindo as reformas? Não. O que eu percebo, claramente, é que há uma maturidade no Congresso Nacional e também no Executivo de que a gente faça, ao mesmo tempo, nesse mesmo mês, ao terminar março, nós temos que dar solução para esses milhões de brasileiros que precisam continuar tendo auxílio do Estado, seja prorrogando a emergencial, seja criando um novo programa, enfim, mas, ao mesmo tempo, aprovar alguma medida que esteja numa daquelas PECs que eu relato, para que você não apenas aumente despesa. Você vai aumentar a despesa, mas também precisa apresentar a continuidade de uma agenda que tenha, concretamente, um sinal positivo de austeridade fiscal, de responsabilidade com o dinheiro público. Obrigado, Jornal da CNN. A entrevista concedida pelo senador Marcio Bittar, relator do Orçamento da União. E aí